Nessas andanças pelas estradas aqui de Minas Gerais, quase chegando na Bahia, olha só o que que a gente encontrou, veja só, já viram esse tipo de viação, viação aérea São Paulo, antiga VASP, nem opera mais, mas operou por muito tempo aqui no nosso país, a gente tava passando aqui pela rodovia, olha só, a gente visualizou essa aeronave, aqui é no aeroporto de Nanuque, se eu não estiver enganado, da cidade, a gente parou aqui então só para registrar essa imagem aqui, bacana, muito legal E a gente está aqui na Praia de Alcobaça, na Praia do Farol, na cidade de Alcobaça, na Praia do Farol A gente parou a van aqui, eu tenho que logar na internet hoje, para fazer um plantão, uma revisão de notas A gente está logado e aguardando para ver se aparece algum aluno Ele ainda lavou umas roupas, a gente está parado aqui na praça, a gente colocou o varalzinho de chão aqui para estender a roupa, para ver se seca, nesse tempinho, essa aqui é a conhecida Praia do Farol, em Alcobaça É uma praia bem bonita Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês É bem bacana Praia do Farol, em Alcobaça, Bahia Olha que belezinha Olha que belezinha O delícia O tempo está bem fechado para lá Está estranho O relácio está mais aberto E essa aqui é a vista, pessoal Praia do Farol Olha o Cobáça, na Bahia Oh, beleza Obrigado, meu Deus Um dia abençoado Logo cedo Começando a cair uma garoinha aqui Tem que deixar lá avisar a Helene da roupa Parou a garoinha Agora o tempo abriu de novo A gente continua aqui com a roupa estendida Sentado aqui na beira da praia A Helene está fazendo o que aí pra gente? Pão de queijo Fala oi aqui pro pessoal primeiro Oi pessoal, tudo bem? Bom dia Você está fazendo pão de queijo? Quase queimadinho Pão de queijo, café? Café e um leite Oh, beleza, hein? E é isso aí, pessoal Vamos esperar que saísse Café da manhã Pão de queijo com Café com leite Beleza? Um pouquinho mais da praia aqui pra vocês Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, estamos aqui Alcobáça Alcobáça da Bahia Conhecemos esse casal maravilhoso aqui na beira da praia Essa é a Rose Esse é o Anjo Gabriel E olha só que máquina Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a gente está aqui agora no Beco das Garrafas Em Prado Em Prado, na Bahia Vamos dar uma volta aqui Por que tem tanta banana? Vamos mostrar para vocês Olha só que bonitinha essa rua Tem um monte de cultura de banana Pela fruteira, com os bares, banana da terra Deve ser um restaurante Beco das Garrafas, princesa A gente já almoçou Olha que legal Que legal a noite Vai ser bem legal a noite Tem um burgueria, tem bastante restaurante Que legal Japa do Beco Tem um burgueria que é um burgueria A gente já almoçou A gente já almoçou Tem um barco de pescador Tem um monte de casas para alugar para esses pescadores que alugam Tem um barco de pescadores que almoçou Uma gracinha Parece que Vocês estão onde se acabaram Vamos até o fim da rua Para ver o que é Aí galera Estamos aqui na Praia de Prado Na Bahia É ou não é? E olha só Vou mostrar um pouquinho da belezinha aqui para vocês Olha só Que da hora esse lugar Marzão Bonito Os coqueiros E a praia Para lá a praia também Muito legal Pena que não está um dia com sol esplêndido Mas está legal Está bonito É não? Está bom Está agradável Não está aquele calor insuportável Vamos embora Vamos pegar um atalho aqui para a gente ir embora Essa é a Praça Redonda Nós temos aqui à direita o cais Onde nós temos aqui as embarcações Provavelmente sobrevivem da pesca aqui nessa região Olha só Que legal A vista aqui é bem bonita Para lá nós temos o mar lá ao fundo E aqui um cais onde encostam as embarcações Fazem passeios aqui também Que a gente estava olhando Tem algumas empresas de turismo que fazem passeios Que é bem legal Essa daqui é a estrada de terra Que liga a cidade de Prado Até Comunuchativa A gente não sabe que a gente vai seguir até Comunuchativa A gente acha que não São 30 km de estrada de terra Não é estrada de terra Estrada desse tipo aqui Pelo jeito Mas acho que a gente não vai seguir não A gente vai até ali na frente Visualizar as falezas E depois a gente vai seguir Sentindo o Porto Seguro Não é isso? É, a hora que chegar nas falezas Ali a gente já curte um pouco lá e volta Pega Porto Seguro Também porque aqui é sinal de internet Esse bar está horrível Não está dando sinal nenhum Sério? Não tem sinal nenhum de internet Então é melhor em quanto está de dia A gente pegar a estrada Uma cidade maior Entendeu? E essas são as primeiras falésias Que apareceram aqui pra gente na estradinha Sentindo Comunuchativa Olha só Que legal Esse é o mar E o marzão Vambora? A gente vai agora no sentido Porto Seguro Bora Vocês vão com a gente